Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos aí mais um gameplay do jogo Westland Survival, que é um jogo de sobrevivência que a gente iniciou aí, tá? E não desisti dele ainda, tô aqui firme e forte, tá? Pra ver se a gente consegue evoluir aí. Outros jogos do mesmo tipo, eu acabei desistindo porque pra mim tava um desafio, tava muito complicado. Daí eu resolvi dar um tempo no jogo. Tá, deixa eu ver aqui o lugar que eu tô. Tá, fiz uma viagem aqui e vou ver se eu consigo formar alguns recursos aqui. Só que eu não lembro se eu já tinha entrado nessa, nesse cume da montanha aqui, local atual, cume da montanha. Vamos lá, vamos entrar pra ver. Então por aí vocês podem ver aí, ó, como está a nossa saúde. 100 de energia, 70 de água. Então vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa farm aqui. Como vocês podem ver, estamos no nível 14, tá? Quer dizer, 15 agora, acabei de subir de nível. Opa, nossa, vem um cara ali que tá... Mas eu também tô marcando o toco aqui, tô batendo ele com a tocha, mano. Poderia pegar o... Uma arma a mais... Bom, vou ter que fugir porque ele vai, se eu continuar aqui, ele, o que que vai acontecer? Ele vai me matar primeiro que eu matar ele. Então o que eu vou ter que fazer? Talvez seria agora, como tá de dia também, eu não sei o que que eu tô fazendo com essa tocha aqui. Eu vou pegar um... Uma outra... Uma outra arma aqui, porque essa daqui tá... E vou comer também aqui um... Um rango aqui, porque o negócio ficou feio pro nosso lado, hein, cara. O cara é o grandão lá. Quase que ele leva nós a óbito aqui, mano. Então, vamos. Então, enquanto ele não vem... Opa. Deixa eu ver se não... Será que eu não consigo matar ele agora que eu tô com 90? Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Bom, enquanto ele não vem, vamos... Continuar aqui. Aí, aí, ele vem vindo, vem vindo. 148. Opa, aí sim. Acho que agora a gente consegue finalizar com a vida dele. Vem, bicho. Você é grande, mas não é doido não, pô. Vem cá, o que que você deixou pra nós aqui? Tem alguma coisa de bom aí? Teu corpo, não? Nossa, um baita homem desse não carrega nada. Meu Deus, pior que agora a minha vida tá 42. Só vou ter que achar um jeito aqui. Opa, achei uma comida aqui, hein. Achei uma comida aqui. Vai ser aqui mesmo que eu vou... Deixa eu... Aproveitar aqui. Uh, tem rango ali também. Do outro lado tem rango. Tem rango aqui, mano. Deixa eu ver o que que é uma lebre. Beleza. Vamos, filha da puta. Não, não, não sai daí, louco. Opa, que pariu. Adiantou nada matar a lebre. Deixa eu pegar a carninha aqui. Antes que eu... Venha a óbito. 46. Ainda bem que tem mais alguma coisinha aqui, hein. Onde eu tava... Onde eu tava lascado, hein. Deixa eu comer já isso aqui, senão... Beleza, já ajuda um pouquinho. Deixa eu ver se eu não acho mais. Fiz alguma coisa aqui. Tem mais inimigos ali. Vamos chegar quietinho, que nem um gato. Ah, é um lobo, velho. Ah, não, um coiote. Coiote é bom que dá carne. Aí. Bom que ele solta uma carninha aqui. Dá pra gente se alimentar. Vamos comer já. Pra aumentar nossa energia. Vamos lá. Isso também já era. Vamos pegar aqui um... Que ele deixou pra gente aqui. Opa, tem outra comidinha ali, hein. Tem outra comidinha aqui. Filha da puta, mas o que você quer aqui? Agora ficou ruim em dois. Um pra lá, um pra cá. Vai lá, louco. Matei logo. Vai lá. Aí. Putz, agora ficou ruim, hein. Ficou ruim, hein. Agora ficou foda, hein. Deixa eu pegar essa lebrezinha aqui pra gente... A gente tá precisando comer. Porque agora tá... Aí. Beleza. Tamo precisando de comida. Agora o negócio aqui ficou tenso. Agora o negócio ficou tenso, mano. Tem um mau inimigo aqui. Tomara que seja... Fraco. Mendingo ainda, mano. Isso é duro de matar essa praga aqui. Tomara que nesse baú que tem alguma coisa de comer aqui. Senão... Não, vamos torcer. 32 pontos de vida ali, mano. Pior que não tem nada, cara. Como é que coisa? Nadinha de nada. Uma bota aqui. Deixa eu ver se a nossa bota não tá boa. Com aquela bota lá tá melhor que a minha. Acho que eu vou ia trocar. Acho que eu vou trocar a bota. Porque essa daqui tá mais... Equipar. Essa daqui tá melhor. Opa. Achei aqui um... Um runguinho aqui. Vai, louco. O inventário lotado. Bom, vou ter que ligar a tocha daqui a pouco. Ai, ai, ai. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tá ficando escuro. Não, preciso de... O que que eu preciso? Vou ter que jogar alguma coisa fora, mano. Deixa eu ver o que que eu vou jogar fora aqui. Por quê? Eu preciso... Jogar as fibras fora. Só tem duas mesmo? Ai, eu pego um rango aqui, cara. Não pode ficar sem rango, não. Não posso ficar sem rango. Vai ter jeito nenhum. Vou ter que pegar a tocha de novo, porque escureceu. E essa tocha, ele vai... Ela vai acabar daqui a pouco. Não vai demorar muito. Deixa eu ver se eu macho mais rango. Deixa eu até gastar esse rango aqui logo. A arma quebrou, já? Meu caramba. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo fabricar. Hum, vai precisar de fibra. Vou fabricar outra. Hum, injusta que eu joguei fora. Só que só tinha dois também. Não precisa de madeira. Não, madeira não fibra, louco. Bom, agora aqui eu vou ter que vazar, porque... Sem chance. Sem chance de encarar que eles vivem com... 54 de vida. Ainda mais sem nada pra comer, ainda sem... Vou ter que voltar pra casa de... Se bem que a farma até que deu mais ou menos, mais ou menos. Vamos voltar aqui. Vou voltar correndo, correndo. Deixa eu ver o que que tem aqui, que dá pra gente... Não, chapéu, tá sem chapéu. Vou ter que fazer outro. Chegamos, vamos lá. Vamos entrar aqui. E aí... E aí... Deixa eu colocar os grãozinhos aqui já para ir fabricando mais milho. Enquanto isso eu pego milho e jogo para cá para eu poder fazer um mingau. Então aqui não tem. Onde é que eu vou aqui? Vamos colocar aqui o milho e eu. Está faltando madeira aqui. Então vamos jogar uma madeirinha aqui para continuar fabricando o mingau. Não é preciso comer. Não é preciso comer. Se não tiver o que comer aqui a gente pode vir frácula da caça e acabar. Vamos puxar a corrente para cá. Essas lampião para cá. Não sei se é isso que é lampião. O que é? As fibras também a gente já pode puxar para cá. Está tendo muita pedra aqui que está ocupando espaço para caramba. Tem uma bolsa ali que eu nem precisava dessa bolsa. Nem sei porque eu trouxe ela. Poderia ter trazido uma outra coisa no lugar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Achei as pedras. Vamos movê-las para cá. E também tem um espaço para guardar essa bolsa aqui. Nossa, é bozete. Na verdade isso aqui eu nem precisava guardar isso aqui porque é tão fácil de fazer isso aqui. Mas enfim. Vamos deixar por aqui. Se a gente precisar de mais espaço depois. Bom, acho que agora é isso. Deixa eu ver aqui. Podemos ir de novo e dar mais uma farmada. Deixa eu ver aqui que dá para... Opa! Caramba, velho! O que é isso? Caramba! O louco, cara! Para onde eu vou correr com... Está de brincadeira comigo, viu? Só pode estar brincando. Pior que agora eu preciso da tocha e não vai dar. Para eu fabricar uma. Deixa eu ver aqui. E aí, aí, aí. Vou ter que gastar um rango aqui. Bom, por enquanto, pessoal. É... Acho que vamos ficando por aqui. Tá, estamos no nível 15. É... Vamos trazer outro gameplay aí. Talvez futuramente desse jogo aqui ainda. Porque estamos... Estou curtindo ele. Estou jogando ele aqui. Vamos ver. Qualquer coisa eu trago aí com novidades para vocês. Beleza? Vamos ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. E aí, aí